Hello class, how are you? Como vocês estão? Tudo bem? Hoje a tia Samira preparou uma aula bem legal, super tranquilinha, tá bom? Já que nós viemos, né, nas últimas semanas fizemos trabalho, fizemos nossa prova. Então hoje nós vamos cantar. Isso mesmo, a tia separou uma canção aqui, bem legal, que tem a ver também com os assuntos que nós já estudamos, ok? E o desafio para vocês é o seguinte, vocês aí, na casa de vocês, têm que cantar também, ok? A tia vai mandar o link da musiquinha no YouTube para vocês ouvirem, verem o desenho, cantarem várias vezes, ok? O objetivo dessa aula é nós trabalharmos a pronúncia. Cantar é muito bom, cantar em inglês é muito bom, porque nos ajuda a ouvir e a pronunciar de uma forma correta. Então, let's sing, vamos cantar? Para o segundo ano, a tia Samira preparou uma canção que ela se chama assim, Legal, né? Ela fala das cores e ela é assim, a tia vai ler a letra, traduzir para vocês, para a gente ter a compreensão do que está cantando, ok? Então vamos lá, ela começa assim, Ou seja, red, vermelho, yellow, amarelo, green, verde, blue, azul, red, yellow, green, blue, red, yellow, green, blue, ok? Depois, ela vem um refrão, depois de repetir as cores algumas vezes, ela vem uma parte da música que diz o seguinte, Red is the color, red is the color of a napple, ou seja, red, vermelho, is the color, é a cor, of a napple, é a cor da maçã. Então, vermelho, é a cor da maçã. Red is the color of an apple, ok? Apple é maçã. Depois, a frase vem o seguinte, yellow is the color of the sun, ou seja, yellow, amarelo, is the color, é a cor, of the sun, do sol. Oh, olha que legal, yellow is the color of the sun. E depois, a seguinte, green is the color of a four-leafed clover. Green, verde, is the color, é a cor, of a four-leafed clover, do trevo de quatro folhas, ok? E depois, por último, and blue is the color, e azul é a cor, of the sky above. And blue is the color of the sky above. Ou seja, e azul é a cor do céu acima, do céu acima de nós. Olha que linda essa canção. E depois, repete as cores, red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Ok, turminha? A Tia vai colocar aqui para a gente cantar juntos uma vez, e depois vocês vão assistir o vídeo da musiquinha e vão cantar aí na casa de vocês. Combinado? Atenção! Atenção, agora! Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red, vermelho. Yellow, amarelo. Green, verde, azul, ok? Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red, vermelho. Yellow, amarelo. Green, verde. Blue. Red is the color of an apple. Yellow, yellow is the color of the sun. É a cor do sol. Green is the color of a four-leaf, clover. And blue is the color of the sky above. Red, yellow, green, blue. 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 Red, yellow, green. Ok, turminha, agora é a vez de vocês aí na casa de vocês. Desafio aí lançado, hein? Quero ver vocês cantarem, decorarem a musiquinha. Um beijo da Tia Samir e bye-bye!